Aí pessoal, estamos entrando na sétima semana, sétima semana aí do projeto, estamos aqui subindo morro, elevamos e aumentamos o treino, o nível do treino, o shape já está, fibra, mas ainda não está como a gente quer, vamos continuar agora subindo morro, tentar alternar aí na sétima semana entre duas vezes, pelo menos na semana aí morro né, trabalha bastante a posterior, trabalha bastante panturrilha, tíbia, perna em geral, hoje vamos para a academia, hoje vai ser ombro, fazer um ombro hoje, ombreira e é isso, vamos continuar aí, só morrinha, só morrinha.